Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive, já sabem o que tem que fazer, assim sem muitas demoras, ir aí em baixo na descrição, seguid-me aí no Instagram, deixar o vosso like e subscrever o canal ao máximo visitando o meu site, allspeedrive.com Hoje estamos aqui para mais uma review, coisa que não tenha havido muito aqui no canal, mas vamos voltar a ter, e hoje estamos aqui com o Eduardo e aqui com o Diogo, aqui o Eduardo que é o dono do carro e aqui o Diogo que também veio com ele, temos então aqui o carro do Eduardo, aqui um Type R, aqui um FN2, estamos a falar aqui de um K20 e este carro está original? Original. Quase, quase, dá umas vezes original, mas sem mais demoras só, vamos lá poder tocar, dar uma voltinha, vejam bem as imagens, que eu já vou dar agora. Bem pessoal, estamos então aqui dentro de mais um Type R, desta vez um FN2, aqui do Eduardo, juntamente aqui com o Diogo. Eduardo, este carro, como disseste, está basicamente original, mas do basicamente, que não está 100% original, o que é que ele tem atualmente? Só, apenas tenho linha de escapa, em mídia, tenho filtro de ar, KPM. Mas isso foi, uma coisa que tu, quando compraste o carro, já veio com isso ou foste tu que puseste? Não, fui o que pus. E notaste muita diferença, não vengues com isso? Sim, bastante. Os atmosféricos, esses pequenos pormenores, notam-se alguma diferença, não é que vais buscar muita cabalagem, não é que nos atmosféricos vais buscar muita cabalagem. É complicado com este carro, então, estamos a falar quantos cabalos que ele deve ter, mais ou menos. Não sei, eu boto de uns 220, 230 anos, mas não deu para passar mais daí. Agora, geralmente sai com 200, correto? Sim, 200 e 1. 200 e 1, exato. O som está brutal, esquece, está lindo, está lindo mesmo. Puseste linha completa ou foi só apenas uma panela? Não, linha completa. Quais são as alterações que tu pretendes fazer futuramente? Para já, eu queria meter a fazer os pop-up-sand-banks, depois vou pensar em meter turbo ou fazer um projetinho assim engraçado. Então, a tua ideia é fazer um projeto turbo nisto? Sim, sim. Ok, um projeto turbo é uma cena, pronto, já requer um investimento maior, já não é uma coisa tão simples, não é? Mas, ou seja, para isso fazer um projeto turbo vais ter que alcançar, as potenciais de alcançar uma cabalagem para cima de 400 cabalos, não é? Sim, para sempre. Mas, de certeza que fica um projeto, que eu por acaso nunca vi nenhum destes turbos, já viste algum turbo? Não, já o procurei na internet, no YouTube e tudo, já vi alguns projetinhos, mas gostei. E estes carros também são daqueles de edição limitadas, não é? A ideia é que não é edição limitada, elas têm o número de série, não é? Sim, sim. São carros que têm tendência a valorizar no futuro, normalmente é assim, tal como os EP3 e tudo, têm vindo a valorizar nos últimos anos, mas carros têm isso para acontecer também. Em termos de outras estéticas, pelo que já me disseste, pintaste as jantes, não é? Pinte as jantes, sim. Curto para caráceres, foi uma cena que eu disse, acho que carro preto, assim com a jante branca, neste Type-Rs ficam brutal, mas potenciais também a alterar alguma coisa em termos de estética? Só quero meter o spoiler grande atrás. Aquele da Mugen? Sim. A da Mugen? Sim, sim. E meter os alargadores e, de resto, manter igual. O que quiseres, mano. Que som lindo, meu. 8500, guarda-te à frente. 8500 rotações. Acabou tanto. O som é lindo. O Vitec é entrar aqui na rotação. Há as 5300, acho que eu, um por aí, assim. Que lindo, meu. Que som lindo, mano. Vitec é... Epá, isto é uma coisa que eu... Fenomenal, meu. Que som lindo. Estás a ver isto? Mano. Este carro é brutal. Foda-se. Brutal, brutal. É só indo, é só indo, é só indo. Tchau. Olha, o cantar dele já vale por tudo. Só este Viteczinho, este escape, está fenomenal. Adoro, sou. Adoro. Uma coisa, em termos de problemas com o carro, até hoje, mecânica, alguma coisa? Nada, a não ser as transmissões, de resto, não se passa. Quando estás, costumas se queixar das transmissões. Mas isso deve ser alguma coisa que se está a passar, em concreto, pelo que tu percebeu. Certo, certo. Pelo que eu percebi, disseste-me que as transmissões cedem tão rapidamente. Sim. Não pode ser assim, estragar-te não faço. Acho mais estranho. E temos que ver que não és um gajo de arranques. Não. Se fosse um gajo de arranques, lá está. Mas diz-me mais uma cena. Claro que K20 é K20, todos sabemos que isto é motor, não é? Sim, sim. Dura uma vida. Tipo, em termos de manutenção em geral e tudo, é coisa simples ou requer alguma coisa especial? Não, é muito simples isto. Muito simples. Não dá problemas, até hoje nunca tive um problema. Claro que é inormal haver algum consumo de óleo, faz rotação. Sim, isso é normal. Qualquer carro a gasolina tem que o fazer, que faça a rotação. Sim, e acho bom, por isso. Que top. Que top. Que som lindo. 8 mil aqui. Estragou tudo. Mano. What the fuck? Deixa-me ver. Mas dá sempre para o Tabarri quando falam quando eu uso este som. É uma sinfonia completamente. E fazer 8500 rotações e chegou eletrónica, não sei se normalmente ainda aumentam mais um bocado da rotação para o corte, não? Eu acho que sim, sim. Eu acho que este carro é um carro que, pelo menos o que se eu falar em Portugal, acho que as pessoas têm um feedback negativo dele em termos de... Tipo, comparando com o EP3 e tudo, o pessoal não tem noção de quanto este carro é bom. Estás a ver? Sim, sim. Eu acho que é muito, digamos, não ligam tanto este carro. Não, não. Mas o carro é brutal, mano. O carro é brutal. Curto-boa é o som disto. Acima de tudo, para mim, mais incrível é o som. Pessoal, sem muitas mais coisas, vamos terminar aqui o vídeo. Vamos só pedir aqui para o Eduardo dar uma última puxadela. Acorde-me, que lindo, mano. Acorde-me, que lindo, mano. E aí, foi fixe, curti para graças o carro. Já sabem, comentem aí embaixo o que vocês acharam, subscrevam o canal e apoiem o vídeo. Próximo dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.